olá galera do tênis na grama estou aqui com o leonardo ele participou aqui do terceiro torneio de tênis na grama e ele vai falar um pouquinho o que ele achou de jogar na grama leonardo obrigado pela presença eu que agradeço a ver a oportunidade de jogar na grama porque eu achei queria ter ganhado né mas não deu mas eu gostei bastante cara você joga no cybro? jogo no cybro nunca joguei na grama nem conhecia quadra de grama eu tô no tênis há seis meses que eu jogo jogo lá em cotia né com o pessoal tênis brothers são os amigos no condomínio que a gente começou a jogar tênis para fazer o exercício durante a semana né deixar só trabalhar só trabalhar à noite também precisa fazer um esporte a gente fez um grupo lá de uns cinco amigos e jogar na grama é totalmente diferente tempo de bola é o kick eu ainda tô aprendendo né mas foi muito bom recomenda quadra recomendo viu o pessoal jogar aqui ó tênis brother seus molenga que fica aí eu chamei pra jogar não vieram podia ter ganho eu perdi mas o cara que eu perdi vai ser campeão valeu valeu se você gostou desse vídeo curta compartilhe e até o próximo vídeo